Amigos, brinquedo do anos 80. Olha, amigos, esse videogame aqui, ó, é um Antari. Olha lá, ó. Também, ó, alguns brinquedos da minha infância. É, lógico que eu não tive quase nenhum desses aqui. Mas esse videogame aqui, minha prima tinha ele, ó. Aqui também, ó, tem o fofão. Esse aqui é o melocotão. Esse aqui é uma secretária eletrônica, aquela antiga. Venha. Aqui nós temos o mentor, tá vendo? Que era... Tá até escrito aqui, ó. Tá uma exposição aqui no shopping, aqui. Onde que eu tô vendo, ó. Aqui tem alguns outros, ó. Ó o Ada deitado ali. Aqui no canto, ó, nós temos... Oi, mãe, olha como que era, velho. Os brinquedos antigamente. Olha ali. Tem todos, tá vendo, ó. O Homem-Fera. Alguns eu lembro o nome ainda, ó. E lá, ó. O Castelo de Grayskamp. É? Ó. E o Castelo de Grayskamp. Todos os personagens. Dos anos 80. Dos anos 80.